Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E você é meu convidado, minha convidada especial a assistir mais uma videoaula com a correção de mais uma questão que caiu no concurso público de admissão ao Colégio Naval. Matemática Simples e Prática Nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 2 do concurso público de admissão ao Colégio Naval CPACN 2023, Prova Azul e os tópicos que serão abordados serão Impérbole e Circunferência. Na verdade aqui a gente precisa tão somente ter um raciocínio um pouco mais aguçado e diante do comando aqui saber resolver a equação de segundo grau, nada mais nada menos. Embora a gente tenha aqui uma circunferência, a gente tenha hipérbole, mas veja bem, considerando como verdade que a figura acima, na verdade ao lado, né, apresenta no plano cartesiano as curvas C1 e C2 com dois ramos aqui, olha, C2 com dois ramos, respectivamente, com equações C1 e C2 e que elas se intersectam nos pontos I de coordenadas alfa, beta e J de coordenadas lambda, gama com a alfa maior que lambda, ambos os pontos no primeiro quadrante do plano cartesiano, primeiro quadrante aqui, olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. E sabendo que para determinar os pontos de intersecção entre as duas curvas é necessário resolver o sistema formado por suas respectivas equações, é correto afirmar que alfa menos beta vale quanto? Então veja bem, o comando da questão já te dá o caminho. Qual é o caminho? O caminho é saber que a intersecção, ela ocorre entre uma circunferência e uma hipérbole cujas equações estão aqui. Mas esse ponto aqui de intersecção, ele ocorre quando as duas equações são exatamente iguais, porque se não fossem iguais, ele não pertenceria à circunferência e à hipérbole. Então, simplesmente eu vou pegar essa equação C₁, que é x₂ mais y₂ menos 8x mais 12, e dizer que ela é igual a C₂, porque para o ponto coincidir, para intersectar, elas precisam ser iguais, né? E aqui fica fácil, porque eu posso anular esse com esse, porque se eu trouxer esse, ele vem negativo e mata esse. E y₂, esse 4y₂ eu trago para antes da igualdade, ele vem positivo. E agora eu vou igualar isso a menos 6x, que já está depois da igualdade, mais 8x, que troca de lado, troca de sinal, mais 24, que já está depois da igualdade, menos 12, que troca de lado, troca de sinal. y₂ com 4y₂, 5y₂. 8x menos 6x, 2x. 24 menos 12, 12. E para isolarmos o y, a gente passa o 5 para depois da igualdade, e ele vai dividido, uma vez que ele está antes da igualdade, multiplicado. Eu nem vou resolver isso aqui colocando raiz em ambos os lados, porque eu vou precisar depois de y². Veja bem, se eu pegar aqui essa equação, eu tenho y², que eu vou substituir por esse valor de y². Então, x², no lugar de y², eu vou pôr aqui 2x mais 12 sobre 5, menos 8x mais 12 igual a zero. O menor múltiplo comum aqui, no caso, é 5, porque tem um termo que tem denominador 5. 5 por 1, 5 vezes x², 5x². 5 por 5, 1, vezes 2x, 2x, vezes 12, 12. Porque deu 1 na divisão pelo denominador. Porque a gente divide pelo denominador, que aqui no caso é 1, multiplica pelo numerador. 5 dividido por 1, 5 vezes 8, 40. 5 dividido por 1, 5 vezes 12, 60. 5 dividido por 1, 5 vezes 0, é 0. Como os denominadores já serviram para o que tinha de servir, corte rápido. Agora, sobrou 5x², 2x menos 40x, menos 38x, 60 mais 12, 72. O a vale 5, b menos 38, 6, 72. E aqui você usa a fórmula resolutiva, a popular fórmula do Bhaskara, que diz que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de Δ, que é b² menos 4ac sobre 2a. No caso do menos b, como b já é negativo, vira mais. Raiz quadrada de b², o b é 38 ao quadrado. Nem vou pôr o menos, porque é menos vezes menos, já vira mais. 8 vezes 8, 64. Elevei 6. 8 vezes 3, 24. Com 6, que eu elevei 30. 3 vezes 8, 24. Elevei 2. 3 vezes 3, 9, 2, 11. Somando aí, 4, 4, 4, 1. 1.444. Agora, menos 4 vezes o a, que é 5, dá 20. Vezes o c, que é 72. 72 vezes 20. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 1.440. Olha que beleza, que número bacana, né? Vou encontrar uma raiz redondinha. 1.444. Tira 1.440. Sobra somente 4, cuja raiz é 2. Como 38 mais 2 dá 40, 40 dividido por 10 dá 4. Então, x vale 4. Se o x vale 4, eu agora preciso de achar o y desse ponto. O y desse ponto, eu acho aqui, ó. y² é igual, no lugar de 2x, 2 vezes o valor de x, que é 4, mais 12, sobre 5. 2 vezes 4, 8, mais 12, 20. Dividido por 5 dá 4. Então, y² é 4. Qual o número que é o quadrado é 4? O número 2. Então, y vale 2. Então, agora eu volto à pergunta. O alfa aqui, que representa o x, né? Porque é o que vem primeiro aqui, é o x, depois o y. Mas, tanto faz. Você pode usar quaisquer letras, desde que você saiba que esse valor é referente ao eixo x e esse é referente ao eixo y. Então, referente ao eixo x, o alfa já disse aqui que vale 4. Referente ao eixo y, o beta já está encontrado aqui, bonitão, que vale 2. E o comando da questão pede o valor de alfa menos beta. Alfa menos beta é 4 menos 2, que dá 2. Alternativa correta, letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, B de bons estudos. E por falarem bons estudos, caro estudante, cara estudante, eu estou trazendo nesse canal videoaulas com a correção das questões dessa prova da marinha, que são questões espetaculares. Dá para você assimilar muitas habilidades. Veja como essa questão é interessante. E a matemática, ela depende muito de quê? Ela depende muito da prática. Ela só fica simples quando você pratica. Por isso, meu canal é Matemática Simples e Prática. Se você praticar, a matemática vai ficar simples, ok? Por isso que eu te convido a se inscrever aí no canal Matemática Simples e Prática. Como eu adoro música, vou deixar rolando para você aí no finalzinho um videozinho. Espero que você goste, ok? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.